Olá, tudo bem? Sou Janaína Tavares, né? Sou professora de desenho e de pintura e vamos dar continuidade ao nosso vídeo de pintura em relacionado à ceia, tá? No outro vídeo eu fiz e a gente começou a fazer o vídeo da ceia e a gente vai dar continuidade, vamos lá, tá bom? O pessoal que for gostando vai dando um joinha aí, vai deixando mensagem pra gente, vai compartilhando pra que possamos ficar, né, conhecidos aí pra ajudar outras pessoas, tá bom? Vamos continuar então a pintura, tá bom? Vamos usar um pouquinho de verde, oliva, no fundo, agora a gente vai trabalhar um pouco o fundo. Sempre mexendo com o pincel, dando a dançadinha no pincel, reboladinha no pincel, tá bom? Pra gravar aí, lembra da música, rebola, 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 tá bom? Ó, rebola, ó, chega bem próximo assim, ó, vai ter mais vídeo aí também pra quem nunca pintou, tá bom? A gente vai iniciar também mostrando alguns vídeos de como preparar a tábua e o catex. Mais pra frente a gente vai preparar devagar, tá bom? Os vídeos. Ó, pra quem não conhece essa tinta aqui, ó, verde escuro ou pode ser verde oliva. Eu tô tipo com um pituazinho, um pincelzinho redondinho, o pessoal pode trabalhar com o que tem, tá bom? Vamos lá. Nos cantinhos assim, vocês podem pesar bem a mão e depois você vai dando leveza a sua mão, como for chegando mais pra baixo. Se você passar um pouquinho nos cantinhos das uvas, não tem problema, tá bom? Importância não. Aqui já tô, ó, dando leveza a minha mão, ó. Vai ficar bem bacana. E se não ficar bacana de primeira, de segunda vai ficando. Pesa a mão aqui. Quando for subindo, vai dando leveza, ó. Isso vai depender muito do tecido também. Tem tecido que é bem legal a gente trabalhar. Esse aqui é o algodão cru. Então, esse aqui até é bom trabalhar. Mas só que dependendo fica meio manchado. Aí tem o pano sacarista, latex. É um tecido bacana pra trabalhar. Então, esse aqui é o algodão cru que eu tenho aqui no momento pra trabalhar. E ver da quarentena que a gente tá ficando em casa. Aproveitando bastante o momento em família. A gente vai fazendo os vídeos aí. Ó, pesei a minha mão bastante aqui, ó. Quando tá sempre próximo aqui da pintura, a gente pesa a mão. Quando for subindo, a gente vai dando leveza na mão, tá bom? Então, lá, vamos lá pro outro lado. Ó, pesei aqui bastante. Vou entrar nos meiozinhos aqui, ó. Se eu ultrapassar essa partezinha aqui, não tem importância. Sem medo. O medo atrapalha a gente. Então, não é bom ter medo. Se errar, a gente corrige. O bacana da arte é que a gente sempre tem como corrigir algumas partes. Entendeu? Então, vamos lá. Sempre você tira o excesso. Pode ser num potinho. Aqui eu tô usando um pratinho. Tá bom? Mas pode ser um potinho. Uma bandejinha. Aquelas bandejinhas que a gente compra muito com carne. A gente aproveita aquelas bandejinhas. Agora, eu já vou trocando um pouquinho o pincel. Vou usar um pituar maiorzinho, tá bom? Esse tecido aqui não é muito bacana a gente trabalhar com diluente, não. Então, eu vou usar sem diluente. Só se houver muita necessidade. Que eu não tenho necessidade de trabalhar com diluente. Porque, dependendo, mancha. Tem tecido que se você for trabalhar com diluente, a gente mancha o tecido. Então, esse aqui não há necessidade de eu usar o diluente. Então, aqui eu vou puxando. Aí, a minha mão tem que ficar no levo. Vai dando a reboladinha aí. Depois, a gente pode variar nas tonalidades. O fundo pode escurecer com sépia. Pode ir modificando. Usei verde oliva. Vou usar um pouquinho do sépia, tá bom? Não muito, por causa que aqui já tem sépia. Então, a gente não vai usar muito sépia. Só um pouquinho, escurecer pouca coisa. Ó, rebola. Dá a reboladinha aí. Bom, no fundo, nessa parte do fundo, a gente dá uma mexida boa. Tira sempre o excesso numa bandejinha, no guardanapo, no que você tiver aí no momento. Tira o excesso do pincel, da tinta, tá bom? Que se encontra no pincel. Ó, o fundo já tá dando uma formada bacana. Aí, aqui, a gente pode também, ó, colocar um pouquinho do escuro, ó. E vai puxando. E pra cá, quando for puxar pra cá, ó. Aí, a mão já tem que ficar mais leve. Toda hora, se eu ver necessidade de trocar o pincel, a gente troca o pincel. Os cantos, né, curto, você vai usar pincel curto, com certeza. Os mais longos, largos, você vai usar os compridos, tá? Os larguinhos. Ó, vou usar mais verde oliva aqui, ó. E vou puxando. E tem lugar que você pode colocar mais um pouquinho do claro, ó. Verde folho, verde abacate. Depende. Qualquer verde claro aí que você tiver, ó, a gente pode ir trabalhando com a tonalidade, na tonalidade mais clarinha. Ó, dançadinha, tá bom? Ó, tirei o excesso aqui na bandejinha, no prato, que eu tô sem a bandeja. Vai tirando o excesso, vai dando, ó, dançadinha no pincelzinho, ó. Esse, tira o excesso. Esse é o verde folha. Pra poder ter um contraste do claro com o escuro. Tá bom? Pode ir entrando um pouquinho aqui, ó, pros meios, ó. Puxando o claro mais pra cá, pra baixo. Tá dando pra vocês verem aí. Ó, como que tá o claro. Puxou o claro, puxa um pouquinho pra cima e vem descendo, ó. Tá bom? Qualquer dúvida, volta o vídeo, vê várias vezes. Pra quem é iniciante aí, ó, é bom ver várias vezes. Agora a gente vai passar pras uvas. Vamos passar pras uvas. Vamos usar o vinho, ou pro fundo. A gente usa um pouquinho do azul marinho. Ó, eu vou fazer assim. Pra quem, pra quem tá iniciando, é bom fazer uma por uma. Ó, vou fazer uma aqui, ó. Usei o azul marinho. Ó, se tiver o pituar pequeno, eu tô usando o pituar, tá? Ó. Azul marinho. A parte da sombra, a gente sempre vai colocar o mais escuro. Tá bom? Como eu já tô acostumada a fazer, pra quem tá iniciando, é bom um por um. Então, aqui, eu já vou passar nele aqui, todinho, o azul marinho. Ó. Depois a gente vai dando a outra tonalidade, tá bom? Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Porque assim é uma forma que anda mais rápido. Se não, se eu for fazer uma por uma, vai demorar muito. Ninguém vai ter paciência de ficar olhando um tempão o vídeo. Então, vou fazer de cá. O azul marinho. Usa só o azul marinho, pra quem tá iniciando, pra quem já tá acostumado. Vai usar violeta, vai usar um azul mais clarinho, um branco. Um azul cerulho. Um vinho. Mas eu só vou usar azul marinho, no momento. Vão tampando tudo aqui. Ó. E daqui, a gente vai criando as uvas. Ó. Aí, com a tonalidade mais clara, a gente vai fazendo... Tá bom isso. Também rebolando o pincel, dá dançadinha aí, ó. Vocês estão percebendo? Eu tô usando o azul marinho. Eu tô usando o azul marinho. Ai, Janaína, não tenho azul marinho no momento. Usa o vinho. Porque a tonalidade mais escura aqui é a de uma uva, claro. Você vai usar. Vai iniciando, pra quem tá iniciando. O pituar é bacana, tá, gente? Sendo que vai pituar, você vai usar o que você tem, claro. Com certeza. Fazer mais um azul marinho aqui, ó. E uma outrazinha aqui. Posso aumentar essa aqui, ó. E essa aqui. Então, agora a gente vai vir com outra tonalidade, pra poder fazer as nossas uvas. Vou usar um pouquinho aqui do azul cerulho. Vocês podem usar também um pouquinho do vinho, tá bom? Quem não tem ódio cerulho aí, ó. Pode usar um pouquinho do vinho. Só se eu ver necessidade menor. Algumas partes a gente vem aqui, igual por exemplo, ó. A parte da sombra aqui, a parte de baixo, ó. Ó. Vou dar uma redoladinha aí. Ah, não tá aparecendo muito não. Então, vem com outra tonalidade também. Pode fazer com a tonalidade da luz aqui, ó. A gente vai usar. Ó. E aqui, você dá uma esfumadinha, ó. Aí, nas uvas, a gente vai acrescentando várias cores que a gente quiser, tá vendo? Pode até acrescentar um pouquinho do verde também, se quiser, ó. Vai ir dando umas outras tonalidades, ó. Ó. E no final das contas, a gente mistura um pouquinho do branco. Tá? Ó, um azulzinho mais clarinho no meio, pra dar a luz. Pra não ficar totalmente de uma cor, ó. Agora, eu troquei o pincel, eu peguei esse aqui, o menorzinho, tá bom? Pra ir fazendo, ó. No caso, a sombra e a luz. Aqui, no caso, a gente vai fazer a luz, né? Então, aqui, ó. Dou uma voltinha aqui com o pincel, ó. Ó, vou fazer a luz. Agora, eu venho puxando pra dentro, ó. Tá dando aí pra vocês verem, ó. E algumas partes das uvas, a gente vai colocar um mais escuro. Pode vir com um pouquinho do preto também. Eu posso usar essa tonalidade aqui, ó. Pro escuro, pro fundo, ó. Ó. O importante é a gente ir fazendo as uvas, tá? Eu vou usar só uma tonalidade. Vou usar só essa tonalidade aqui, que é... Esse azul mais claro aqui, ó. Depois, quem quiser, pode ir colocando outra tonalidade, mas... O branco. Eu escolhi isso aqui, que dá melhor pra vocês verem o vídeo. No vídeo, dá pra ver melhor. Ó. Ó. Essa aqui, agora eu vou... Limpei o pincel no tecido. E venho esfumando pra dentro, tá bom? Ó. E algumas partes, assim, ó. A gente vem colocando mais o azul marinho. Ó. Pra fazer essa... Esse arredondado bacana, ó. Vai dando uma esfumadinha aí. E aqui eu dou a continuidade, ó. O azul... Clarinho. Pra fazer as divisões... Das uvas. Pra quem não sabe fazer... Quem quiser fazer uma por uma... Pode fazer. Dá mais trabalho, né? Mas quem tá iniciando... Eu vou fazer uma por uma. Limpa o pincel. Se tiver pouquinha tinta... Pode fazer de uma vez, ó. Puxa pra dentro, ó. Reboladinha pra dentro. Aqui eu criei outro aqui, ó. Ó. Aqui eu dou a esfumadinha aqui, ó. Pra que eu passei um pouquinho do verde, tá, gente? Usei o verde pântano. Algumas partes aqui, ó. Eu posso usar o verde pântano. Posso usar qualquer tipo de verde. Um tipo de azul mais claro. Aqui eu vou usar esse azul aqui, ó. Azul cerulho. Ó. Posso usar o uva. Posso usar o uva. Posso usar também o... Um pouquinho do vermelho, se quiser. Tem uva que é assim, gente. Entendeu? Vai misturando com... Com outras tonalidades. Vai ficando bacana, ó. Então, eu misturei um pouquinho do vinho, ó. Dei a rodadinha aqui, ó. Vem aqui, coloca um pouquinho. E dou uma rodadinha aqui. Porque depois que a gente vem com outras tonalidades, vai ficar bacana, ó. Posso vir com um pouquinho do verde folha também, ó. Ó. Só não esquece de dar uma rodadinha, tá bom? Dando a dançadinha do pincel verde oliva, ó. Posso usar também. Isso vai variar. Importante que a nossa uva fica legal. Tá ficando legal. Vou continuar aqui com esse azul aqui, ó. Com o azul mais clarinho aqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. O formato da... Do formatinho. Você vai passar... Do lado do pincel, claro. Com certeza. Coloca no cantinho do pincel, ó. Coloquei no cantinho. Tira o excesso, se quiser, na mão. Ou no... Poninho. Na bandejinha. Pra quem tá acostumado, né? Já vai direto. Mas se você ver que vai ficar muito... Tire o excesso. Vamos que vamos. Ó. Tirei o excesso no paninho e vem dando a dançadinha, tá bom? Não esqueça de tirar o excesso, ó. Vem pro excesso e vai mandando o excesso, colocando pra dentro. Ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Vai se misturar com o verde oliva que eu já tinha passado, ó. Colocado, ó que show a tonalidade. Bacana, ó. Leva pra dentro. Dançadinha, reboladinha, tá? Vamos que vamos que vamos. Ó, que bacana, ó. É isso aí. Vamos lá. Ó, vai rodando a mão aí. Dá leveza na sua mão, coloca leveza. Aqui eu já tô fazendo a de uma vez, aproveitando o pincel, ó. Aqui eu já faço ela mais arredondada, ó. Vou tirando o excesso, tá bom? Tirei no paninho o excesso e já vem, ó. Se ficar muito claro, você vai, com certeza, reforçar com mais azul marinho. Ou coloca outra tonalidade que você quiser, um pouquinho, um verde. Aqui, por exemplo, não pode ficar as duas muito claras. Então, vem com um pouquinho do azul marinho e reforça aqui, ó, o escuro, que assombra. Tá bom? Eu faço a sombra aí, posso passar um verdinho também, um pouco do vinho. Ó. Vamos colocar o vinho pra ver como vai ficar show, que vai ficar legal. Ó. Vem aqui, ó, pra poder diferenciar uma da outra. Vamos que vamos. Ó como que elas tão ficando show, que bom? Aqui, ó, já venho aqui com uma aqui, ó. Vou dar uma reboladinha aqui, ó. Porque aqui o seta, ela fica mais escura, ó. Aí eu ponho um pouquinho também do azul marinho. Vou dar uma esfumada bacana aqui, ó. Aqui a gente faz do jeito que a gente quiser, hein. Vem aqui, eu reforço um pouquinho aqui, ó. Dá um pouquinho de água isso aqui, ó. Isso aqui é mais do fundo. Então aqui, ó, já reforço uma aqui bacana. Coloca lá, ó. Tá ficando show, não tá? E se precisar vir fazer algumas mudanças, a gente vai fazendo aos poucos, tá? Pra pintura é assim mesmo. Vai mexendo devagarzinho, ó. Vai ficar legal. Olha essa aqui. Eu vim aqui com um pouco de luz azul aqui, ficou que eu vou dar a luzinha lá, ó. Ó. Puxou? Sempre dando esfumadinho. Aqui ficou muito escuro. Vou dar mais uma dançada aí, bacana. Ó. Vem, tira o excesso. Pode tirar o excesso. Aqui vai dar mais uma repossada. Como era pra mim ter tirado? Com azul, marinho. E a gente sabe que tem que ter a parte da luz e a parte da sombra, né? Aqui eu já vou usar um pouquinho de água do branco, tá? Ó. E aqui eu coloco o bloco ainda na luz, ó. É bom enquanto tá seco, mas depois... Seco não, tá molhado. Depois de seco também fica legal. Aqui eu venho que coloco um pouquinho do vinho, ó. Um escantinho pra ficar mais escuro. Com um pouquinho da azul marinho, ó. E aqui eu vou andar no esfumadinho. Pode ser preto também, se alguém quiser colocar um pouquinho de preto também. Eu vou colocar um pouquinho de preto. Pra vocês verem como que vai ficar. Bacana. O importante é dar o contraste da luz e da sombra, tá? Vou usar um pouquinho de escuro aqui. E esse escuro aqui com, ó, preto aqui, ó. Pra dar um pouquinho a sombra, ó. A sombra, ó. Pra dar o contraste da sombra, da luz, hein. Puxo aqui pra dentro um pouquinho, ó. E depois eu retoco com clarinha, tá bom? Ó. Lavo o pincel, porque esse couro escuro, né? Pra não misturar muito. E volto com um pouquinho da azul. Dá uma esfumada. Ó. Tá gostando aí? Vamos retocar aqui. Vamos voltar pra pontinha. Pra finalizar a azul, ó. Essa aqui, ó. Faço bem a voltinha, pra ficar bem bonitinha. Agora é essa. Já vou refazer essas aqui, pra poder tirar o excesso. Agora você vem com o pincel limpo. Dá uma esfumadinha. Sempre dá ponta pra dentro, tá bom? Sem tirar ela das pontinhas. Você vai puxando daqui pra lá, ó. Tá dançada, ó. Dançadinha, ó. Isso aí, ó. Agora essa azulzinha aqui, em vez de colocar a luz, eu venho colocar um pouquinho de nada do vinho aqui, ó. E essa azulzinha aqui, já coloca um pouquinho do verde. Pode ser verde oliva. Qualquer tipo de verde. Porque elas vão variando as uvas, né? Vai variando a tonalidade. É isso aí. Vamos pra outra? Ó. Fazer igual fiz, ó. Vamos pra esse galinho aqui do arroz. Vamos usar depois. Primeiro vou mostrar um por um aqui, qual tonalidade que a gente vai usar. Vamos usar um pouquinho desse aqui, que é o amarelo pele. E depois pode colocar um pouquinho dessa tonalidade aqui. Um por um. Vamos lavar o pincel, vamos lavar o pincel, ok? Ó. Vou usar um pouquinho aqui do pele. E depois do pele, a gente usa um pouquinho do amarelo ouro. Vou usar só o pele no momento pra poder fazer todos esses aqui, ó. Depois a gente vai usar um pouco do sépia. E depois a gente vai usar um pouco do sépia. Pode também usar assim, pessoal. Depois a gente vai dando o formato dela, ó. Eu vou usar assim tudo. E aí faz um fundinho bacana. E depois a gente vem... E fazendo com... Com a tonalidade mais escura. Vou dar um... Deixa eu dar só um seco de vinho aqui no... O amarelo ouro. O amarelo ouro. E depois a gente pode vir com um pouquinho do amarelo ouro. Eu já vou fazer assim, pra poder o fundo aqui ficar bem pintadinho. E eu risquei diretamente no tecido com um lápis. Então, a tendência é ficar um pouco marcado. Então, como que a gente vai tirar com a tinta da tonalidade mais escura? Vamos pintar. Olha a janela no início que ficava ruim, né? Mas fica... No final que é bonito. Toda a pintura no início... Vai ficar legal, legal, né? Mas no final fica show. Tudo na vida é assim, né? É prática. Tudo no início que a gente vai praticando, a gente não vai gostando no início. Mas no final, se você continuar a persistir, vai conseguir. Vai ficar show, bacana. Tá bom? Ó, passei aqui. Agora, se eu quiser, se eu quiser, eu venho com um pouquinho do amarelo ouro. E depois eu venho com um pouco do sépita, tá bom? Vou dar umas gotinhas assim, do amarelo. Ó, aquele é um pouquinho meio amarelado também, né? Ó. Tiro o excesso e venho, ó. Dando a sujeirinha em cada um. Ó, tirei o excesso e venho. Ó, coloquei em cada um. Pra poder trabalhar mais rápido. Ó, ó. Agora eu venho com um pouco do sépita, tá bom? Se você quiser fazer só de um ladinho assim também, ó. Pode fazer, pegar ele no ladinho assim, ó. Fazer um por um. Ó. A parte da sombra, a parte da luz. Ó. Fica bacana, tá? Pode usar um pouquinho do branco, se quiser. Eu vou usar só essa tonalidade aqui. E o sépita. Ó. Pode usar cerâmica, se quiser. Eu tô usando essa tonalidade que acontecer mais rápido. Então, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. um pouco certo aí você tem que usar um pincel felipe você pode fazer a misturinha do sépia o sépia o sépia uma guardinha e um pouco de água posso colocar um pouquinho de cerâmica se eu quiser também misturei um pouco de nada de água que na hora que você for usar você tem que tirar bastante acesso que vão agora eu venho fazendo a linha aqui ó a salinha fazendo da guardinha lá que seca rápido também depois eu tenho claro que depois eu vou fazer bonitinho de montar e tem parte que vai ficar muito escura tem que vim clareando tirar o excesso bastante e daqui a pouco eu venho dá uma esfumada que clarinho mais um lado mais um pouquinho ó dando mais uma clareada mais de um lado e mais parecido mais do outro ó ó ó você vê que vai ficando grosso você vai colocar um pouquinho de nada puxa aquelas partezinhas aí eu vim com um pouquinho do branco também a gente só foi essa tonalidade eu vim com branco aqui eu puxo algumas galinhas deixa eu tirar o excesso para não ficar muito encharcado o tecido vai depender muito do tecido para a gente trabalhar para a gente fazer essa esse puxadinho aqui ó tem que ter muita firmeza na mão e essas partes que a gente vai imprimir implementando aqui ó eu puxando aqui ó essas coisinhas que tem as puxadinhas assim vamos colocar um pouquinho do branco para vocês virem o branco é a mesma coisa tá você vem dá uma olhadinha dependendo do lugar que você estiver trabalhando se tiver muita ventilação a tinta seca rápido então a gente vem ó puxa aqui ó depois a gente dá uma esfumada bacana vem com um pincelzinho menorzinho eu tô fazendo com esse aqui mas vocês podem fazer com o maiorzinho tá bom ó vou poder dar luz ó ó pode dar uma esfumada Pode colocar um pouquinho do branco E dar uma esfumadinha Gostando aí, pessoal? Ó Não vou perder o meu amarelo É o meu meio amarelo, né? E vai fecar a parte da luz Vamos fazer aquela... Fazer essa aqui, ó Da continuidade Segundo aqui, ó E o delívio Você pode colocar Isso aí a gente vai fazendo A gente vai dar algumas partes Que precisar ser retocado A gente vai fazendo o retorno Por hoje vamos ficando aqui, pessoal Com a pintura Num tema tão importante que é a ceia, né? E na próxima, o vídeo A gente vai dar continuidade A essa pintura Aqueles que gostaram, dão joinha lá Compartilhe e nos ajude Pra que cada vez mais O pessoal conheça o nosso trabalho, tá? Eu agradeço a todos vocês Fiquem todos com Deus Tchau E aí E aí E aí